Capítulo 5 – Sintomas do Trauma O trauma pode afetar as pessoas de maneiras diferentes, mas existem alguns sintomas comuns que muitas pessoas experimentam. Esses sintomas podem aparecer logo após o evento traumático ou aparecer em dias, semanas ou até mesmo meses depois. Reexperiência Isso pode incluir lembranças intensas, recorrentes e perturbadoras do evento traumático, bem como pesadelos. Pode haver uma sensação de reviver o trauma. Evitação Muitas pessoas tentam evitar pensamentos, sentimentos ou situações que possam desencadear lembranças do trauma. Eles também podem evitar falar sobre o trauma. Hiperatividade Isso pode incluir dificuldade em dormir, irritabilidade, hipervigilância, problemas de concentração e sobressaltos. Regulação emocional Muitas pessoas que sofreram traumas têm dificuldade em regular suas emoções e podem ter reações emocionais intensas, como raiva, tristeza ou medo. Sintomas físicos Alguns sobreviventes de trauma podem experimentar sintomas físicos, como dor de cabeça, dor no estômago, aumento da frequência cardíaca e sudorese. É importante lembrar que os sintomas do trauma podem variar de pessoa para pessoa e podem mudar com o tempo. Se você acha que pode estar sofrendo de trauma, é importante procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Tchau! 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 Tchau!